Pessoal, a minha casa desapareceu e ela só vai aparecer de novo depois que todo mundo deixa o like e se inscrever no canal. Então façam isso porque eu não aguento mais esse buracão aqui, gente. Eu quero minha casa de volta. Vocês conseguiram! Muito obrigada! Agora sim, vamos lá pro vídeo! Como assim, amiga? Tem certeza? Uhum, eu tô te falando, Noyla. Eu acordei aqui escutando uns barulhos muito esquisitos. Será que não é um morcego? Morcego? Será? Ah, eu acho que não, meu. Parece um negócio meio assombrado, é um barulho muito esquisito, Noyla. Tô te falando, meu. Ah, então eu já sei o que você tem que fazer. Hum, o quê? Você precisa... Noyla. O quê? Noyla. Noyla, eu acabei de ver um bicho, Noyla. Que bicho? Júlia, isso não é hora de ficar fazendo trollagem, não, Júlia. Eu tô falando que não é trollagem, eu tô falando que o negócio aqui... Noyla, eu tô vindo que eu tô da sacada da minha casa. Me fala como que é esse bicho, então. Hum, deixa eu ver. Eu uso uma roupa vermelha, ele é rosa e tem uma cabeça gigante. Cabeça gigante? Parece um porco. Então já sei um pirulito, roupa vermelha, cabeça grande. Que pirulito? Que pirulito o quê, menino? Pera aí. Não é um pirulito? Eu tô achando... Noyla. Noyla, pera aí. Vou desligar, eu tô chegando aí. Noyla, noyla, calma aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Onde você vai acreditar? Eu preciso de ajuda dele. Ai, meu Deus. Isso ainda vem aqui. Ai, calma. Oi, amiga. Você quer me matar, seu maluco? Ah, foi sem querer. Eu não vi você aí. Ai, Noyla. Meu Deus. Deixa eu te falar. Olha só. Olha aqui. Tá vendo? Nossa senhora. Sim, Noyla. É a Pig. É a Pig do Roblox? A Pig do Roblox tá aqui na minha casa, Noyla. E agora, o que a gente faz? Já sei. Vamos comprar outra casa e deixa essa casa pra ela, porque ela deve estar querendo essa casa. Eu? Tá maluco que eu vou dar minha casa pra Pig? Você quer brigar com ela pela casa? Eu não. Eu prefiro do que ficar com o dedo da minha casa de graça pra Pig, né? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas se a gente for tentar conversar com ela e negociar, o que você acha? Goste uma ideia. Mas como, né? Eu sou um ótimo amigo. Ai, vamos lá. Eu vou lá falar com ela, pô. Vou lá falar com ela, pô. Vou lá, vou lá. Vamos lá. Ai, vamos lá, Noyla. Meu Deus do céu. Mas a gente não pode chegar sem um presentinho, Julia. Vamos pegar aqui, ó. Um presente? Uma florzinha pra dar pra ela, ó. Ah, pode ser. Pode ser. Uma florzinha. Mas tem uma flor aqui por perto. Pega esse vaso aqui, ó, Noyla. O quê? Esse vaso de planta aqui, ó. Boa! Isso. Ó, vai. Tu que tá. E tu me vai pegar um cúlher pra dar a coquinha pra ela. Ela deve gostar. Ai, tá bom. Vai, vamos lá. É. Vamos lá. Tomara que ela não seja louvada. Meu Deus, ela é gigante. É, ela é grandona mesmo. Oi, senhorita cabeçuda. Oi, senhorita. Ai, que isso? Ela tá te batendo só. Vem cá, Noyla. Corre. Toma a coca, toma a coca. Não, eu não vou te deixar com a coca também, não. Você tá me batendo só uma vada. Não, Noyla. Ela vai te matar, Noyla. Vem cá, minha coca. Corre, Júlia. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Meu Deus, corre. Corre. Entra na casa, entra na casa. Ai, Noyla, socorro. Nossa, ela desistiu. Nossa, Noyla, sabe o que eu não entendi? Por que ela atacou só você? Será que ela quer ser minha amiga? Vai ver, ela não gosta de meninos. Verdade. Vai lá falar com ela. Deixa eu ver. Tudo bem, senhorita Pig. Vamos comer. Ai, Noyla. É, Júlia, acho que não é isso não, hein? É, eu acho que ela não gosta de ninguém, Noyla. É verdade, vambora. Vambora, Noyla. Eu não vou entrar aqui, eu não quero falar com ela, mas não. Ela tá aqui, vem logo. E sabe qual é o pior de tudo? Qual? Eu quase que eu deixei a coquinha lá pra ela. Ainda bem que eu deixei pra ela. Ainda bem que você não deixou, porque ela não merece não, Noyla. É. Aí, sabe o que eu tava pensando? Eu tenho umas coisas de emergência aqui que podem ajudar a gente. Quer ver? Vem cá, me segue. Aí, a gente vai dar um jeito nessa Pig de uma vez por todas. Nossa, meu. É, porque... Onde já se viu, meu? Ela tá achando que é quem? De vir aqui na minha casa e querer, sei lá, pegar minha casa pra ela e bater na gente, né? É verdade, ela é tão folgada. Ai, ai, que até parece. De folgado nessa casa, não basta eu, né? Quem ela tá achando que é, né? Realmente, né? Já basta tudo de folgado. Ah, vem cá. Olha aqui no meu banheiro. Tem um negócio, um baú escondido aqui, ó. Cadê? Nossa. Ia ver? Pega esse negócio de espectro aqui pra você. Mas, 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 mas... Júlia, é... O quê? A gente vai enfrentar a Pig? Mas é claro, né? Tá com medo, Noyla. É porque eu acho que eu não vou poder, porque eu lembrei que eu já tenho que dormir cedo. Ah, é. Você tem que dormir cedo. Pra quê? Porque eu vou... É... Jogar videogame amanhã cedo. Ah, tá. E você tem que dormir cedo pra jogar videogame. E onde é assim, viu? Tu não me engana, não. Tu não vai fugir de... Não, Noyla. Ai, Julinho. Tá bom. Vai ser legal, porque olha só, essa armadura é muito forte. Nossa, tá bom. E olha só essa espada, Noyla. Deixa eu ver. Olha só que forte. E esse pirulitão, ó. Não é o pirulito, Noyla? Que pirulito bom. Ai, toma cuidado, você vai explodir minha casa. Eu acho que os bófos aqui são resistentes. E come uma maçãzinha já, pra encher a sua vida. Tá bom. Mas eu pensei que era o pirulito. Ai, Noyla. Olha só, tem até um escudo. Vamos colocar o escudo na outra mão, assim, ó. Nossa, dá pra gente usar as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, Julinho, olha. Tem a de flecha. Aham. Que legal. Tu para, que tu vai quebrar minha casa. Depois tu não vem pedir desculpa, hein. Nossa, mas, Julia, porque esse pirulito aqui, ele é muito bom mesmo, sério. Nossa, eu aceitei uma flecha na Pig. Noyla, olha o que você fez ali com a minha casa, Noyla. Não fui eu, foi o pirulitão. Ah, Noyla, não, meu. Olha lá, ela nem viu de onde veio a flecha. Eita, calma, que esse eu errei. Não. Ô, ô, ô. Eu acho que a gente tem que ir lá, senão a gente não vai matar ela nunca. É, é. Pode ir na frente, eu confio em você. Ah, você não começa com... Ah, depois você vai arrumar isso aqui, Noyla. Olha o buraco que você fez. Pirulito, se resolva com a Julia, ó. Não fui eu, pode se resolver aí. Aqui, mas é pirulito o quê? Sai fora. Vem, Pig. Pode vir. Sai, Pig chata. Vem, pode vir, Pig. Me ajuda, Noyla. Toma. Sai, Pig. Sai, Pig. Sai, sai. Me ajuda. Eu acho que não tá dando certo. Eu vou recorrer ao pirulitão. Prou. Socorro. E dá o pirulito nela. Vai. Sai, Pig. Nossa, fez a Pig voar. Você viu, Julia? Eu vi. O negócio tá forte, mas tá fazendo uma bagunça aqui na frente da minha casa. Deixa eu tirar esse escudo daqui. É, verdade. Aqui, ó. Sai, Pig. Vai, Noyla. A gente consegue. Vai, Julia. Eu vou ficar com o escudo defendendo. Ó, que flash também. Vai, vai, vai. Ó, ela nem consegue me acertar. Ah, é, né? Vem cá, Pig. Você não quis ir aqui na minha casa. É, agora você não quis a coquinha. Agora você vai aqui. Você não é mais nossa amiga. Nossa. Sai, Pig. Sai. Nossa, ela é muito forte. Calma aí que ela vai cair na piscina. Não deixa cair na piscina, não. Não, tá bom. Ai, meu Deus. Ai, ela me jogou. Ai, socorro. Calma aí. Corre, Julia. Corre, Julia. Corre, Julia. Sai de dentro da minha casa, que eu não quero bagunça aqui. É melhor, porque daqui a pouco tá... Agora ela tá dentro da minha piscina. Daqui a pouco vai explodir nas coisas. Meu Deus. Noela. A gente tem que tirar ela de dentro da minha piscina agora. É, porque senão pode acabar explodindo a casa ali, ó. É. Vem cá. Calma aí. Eu vou atrair ela ali pra fora. Não joga esse negócio aqui. Noela, você não acredita que você fez isso com a minha casa, Noela. Não fui eu. Foi o pirulito. Vem cá, ó. Deixa ela vir até aqui. Deixa ela vir até aqui, ó. Ah, já sei. É só fazer assim, ó. Pera aí. Pera aí. Sai. Sai, vai, Pig. Sai pra lá. Vem. Tu tem que vir. Ela tá te seguindo. Vai, vai, vai. Ó, eu tô tirando ela. Vai, vai. Vem, vem, Pig. Vem. Conseguimos. A gente conseguiu. Boa. A gente conseguiu pegar a Pig. Nossa, Noela. E olha só. Sobrou aqui a Pig. Nossa, Júlia. Foi fácil até. É, a gente foi muito forte. Você viu? Eu falei pra você que você não precisava ficar com medo, Noela. É, é verdade. Obrigada, amiga. E a gente conseguiu também, graças ao Pirulitão. Ih, Rú. Ao Pirulitão. Você para de jogar esse negócio aqui, Noela. Agora, trate de arrumar aquilo ali, ó, que você fez. Aqui, ó, também, que você fez. Esse buraco. O buraco aqui fora, tudo bem. Eu também fiz. Mas aqui, ó, o muro da minha casa. Aqui também. Melhor você fazer isso aqui, porque eu não consigo me controlar com o Pirulitão. Ah, é, não consegue, né? Aqui, ó, também, pra você. Ah, obrigada. Pelo menos agora a gente já conseguiu, né? Aham. Ai, ai, Noela. Pelo menos deu certo. Mas agora vai arrumar essa bagunça. Ah. Aham. 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 Obrigado.